Seu novo carro está no shopping, aqui no Arena Motors Shopping de Carros, aqui no estacionamento coberto do Shopping SP Marketing, Avenida das Nações Unidas, 22.540. Aproveite as ofertas imperdíveis nesse final de semana. São mais de 20 lojas e mil veículos novos e seminovos. Chegou sua vez. Crédito aprovado na hora, taxas especiais e até 60 meses para pagar. Apoio do Itaú Veículos e Carros. Confira as ofertas aqui. RHC Multimarcas oferece um Classic LS 2013, único dono, por R$ 29,900. Tem CR-V, EX-L 2013, com 89 mil quilômetros, por R$ 89,900. Ponto Certo Veículos tem Veloster GLS 1.6 2013, único dono, por R$ 63,900. Olha aí, X35 GLS 2.0, 2018, com baixa KM, por R$ 102,900. Maca Multimarcas tem CR-V, EX-L 2010, top de linha, com teto solar, R$ 65,900. Outro barato é o City LX 2015 automático, por R$ 71,900. MM5 Veículos tem Civic LXR 2.0 Flex 2015, com 58 mil quilômetros, por R$ 84,000. O Onix LTZ 1.4 Flex 2018, único dono, com 15 mil quilômetros, por R$ 76,5. Anglis Car tem novo Fox CL 2016 completo, por R$ 53,900. O 208 é 1.2 Active 2018 completo, por R$ 52,900. Tá bonito, hein? Aqui na Jet Car tem Comfort Line 1.6, é Fox, né? 2015, top de linha, impecável, por R$ 49,900. Olha a New EcoSport 1.6 S 2014, com baixa quilometragem, tá impecável, R$ 56,900. Caselato Veículos oferece Tucson 2012, por R$ 49,900. Ó o Papai Noel no capô lá, ó. E o New Fiesta 2014, por R$ 59,900, tá no couro e automático. JF Multimarcas tem Sentra SL, ó, com teto solar 2015, top de linha, por R$ 59,900. Tá barato, hein? O Prisma LT 1.0 2015, só 54 mil quilômetros, R$ 49,900. Aqui na Maxster tem IX 35 GL 2.0 2018, por R$ 103,790. E tem HR-VLX 1.8 2017, por R$ 88,790. MR tem ASX AWD 2016, por R$ 94,900. E a Journey RT 14, por R$ 73,900. Você que tá em casa, acessa agora arenamotors.com.br. Já dá uma olhadinha antes de correr pra cá. E tem financeiras, despachante, vistoria, corretora de seguros e tudo o que você precisa pra facilitar a sua compra. Tudo aqui e muito mais. Aqui você vai conseguir o melhor preço, a melhor negociação pra comprar seu veículo, seu primeiro carro, fazer troca com troco, pra trocar o seu usado com a melhor avaliação do mercado, ou até vender seu carro, o pessoal tá pagando à vista aqui. Seu carro novo está no Shopping, Avenida das Nações Unidas, 22.540. arenamotors.com.br. Apoio Itaú Veículos e eCarros. Vem pro Arena! Vem pro Arena!